Olá leitores, tudo bem com vocês? Eu sou Carina Nascimento e esse é mais um vídeo do canal Paraíso dos Livros. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, eu espero que você tenha uma excelente experiência com esse vídeo e pra você não perder nada, já se inscreve e deixa o like que ajuda muito no crescimento desse canal. E hoje é dia de Unbox, um mega Unbox, porque eu andei aproveitando as promoções que tiveram aí na Book Friday da Amazon, que ocorreu recentemente, então acabei aproveitando, comprando vários livrinhos que estavam na minha lista de desejados, completando algumas séries e adquirindo outras que eu também estava de olho. Então, bora lá conferir essas caixinhas. Primeira caixinha aberta e aqui eu tenho três livrinhos clássicos, o Grande Gatsby, essa edição exclusiva da Amazon, o Coração das Trevas, da editora Dark Side Books, e também o Jardim Secreto da editora Dark Side Books. Nesses dois livrinhos da Dark Side Books, eu paguei o valor de R$ 39,90, eles são lançamentos recentes da editora, e como em breve eu farei um projeto de clássicos aqui no canal, então eu queria adquirir aí esses dois livrinhos, e essa edição do Jardim Secreto é linda demais, olha, gente, que lindeza, com o corte verdinho, aqui a lombada, a parte de trás, aqui a parte de dentro, e sou apaixonada pelos livros da Dark Side. Olha aqui, as trocas de capítulo, e a fitinha desse livro é nesse tom laranjinha. Aqui é o próximo livro, Coração das Trevas, não tem o nome na capa, mas tem o nome na lombada, deixa eu abrir aqui, ele é um livro fininho, então, ele tem o corte em amarelo, aqui a lombada, a parte de trás, por dentro ele é assim, e a fitinha desse livro é vermelhinha. E o próximo livro que eu tenho aqui é o Grande Gensby, eu já queria ler esse livro há algum tempinho, mas como ele é uma edição exclusiva da Amazon, estava difícil abaixar o valor, e ele abaixou um pouquinho, eu paguei o valor de R$67,92, ainda assim não foi um livro muito barato, mas como eu já queria ler há algum tempo, e eu quero muito acrescentar esse livrinho nas minhas próximas leituras, então decidi adquirir. Bom, como eu disse, essa é uma edição exclusiva da Amazon, não sei se dá para vocês verem, mas o acabamento dele parece um tecido, é muito bonito esse livrinho, ó, a parte de dentro, aqui tem um postalzinho, ó, a parte de trás, aqui é uma folhinha de guarda amarela, em preto, e a diagramação dele também é boa, tem um bom espaçamento, enfim, bem legal essa edição. Segunda caixinha aberta, aqui eu tenho mais três livrinhos, que é A Badia de Norfeng, da Jane Austen, o segundo volume da farsa de Guinevere, A Traição de Camelot, e também um quadrinho, que eu já queria há algum tempo, O Soldado Subaquático. Eu sou apaixonada por quadrinho, e nessa Book Friday, essa daqui que estava custando em torno de R$65,10, mais ou menos, e ela baixou para R$34,10, então eu resolvi adquirir, aí o meu quadrinho, então bora conferir. Deixa eu abrir aqui. Ai gente, eu gosto tanto de quadrinho, quero muito em breve colocar vários resenhas aqui de quadrinho para vocês. Mais de dentro, o quadrinho é em preto e branco, aqui é a parte de trás, e a lombadinha. E o próximo volume que eu tenho aqui é A Traição de Camelot, o segundo e último volume da duologia, A Farsa de Guinevere. Esse livrinho estava custando em torno de R$57,00, e nessa Book Friday ele abaixou para R$42,39, então eu adquiri o meu volume para completar esta série. A capa é bem bonita, aqui é a lombada, ele é um livro grande, tem umas 500 páginas, mais ou menos. Deixa eu ver aqui. É, torno de R$400,00 e pouquinho, mas é um livro bem grande. Super bonito, diagramação, sempre o padrão do livro anterior, tem um bom espaçamento, enfim, bem bonita esta edição. Também pensando em completar outra coleção que eu tenho aqui na minha estante, eu comprei este livrinho, A Abadia de Norfeng, da Janine Austen, da editora Martin Claret. Eu já tenho três livrinhos dessa coleção, então eu quero completar aí com os demais que estão faltando. essa edição, acredito que seja a edição mais fininha, e nesse livro aqui eu paguei R$30,75. As edições da Martin Claret também são muito bonitas, eu tenho um corte coloridinho, por dentro ele é vermelhinho. O livro também segue o padrão dos outros desta coleção. Enfim, bem bonito. E a fitinha desse livro é rosinha, gente, ó. Bem legal. Penúltima caixinha aberta, bora conferir o que temos aqui. E o primeiro livro é o livro de Sangue, volume 1, que entrou numa promoção relâmpago durante a Book Friday. O segundo volume é o Fahrenheit 451, uma edição que eu queria há muito tempo também. O terceiro volume da série Carry On, o Venha, o que vier. E o último livro dessa caixinha, também uma gráfica onal que eu queria há muito tempo, o Arlindo. Os livros dessa caixinha não abaixaram tanto o valor, mas como eram edições que eu queria há algum tempo, eu queria completar também a série do Carry On, eu acabei adquirindo. Esses livros tiveram uma baixa no valor, mas não uma baixa tão significativa. Nesse HQ aqui, do Arlindo, por exemplo, eu paguei o valor de R$ 42,80. Mas como eu já queria há algum tempinho, e eu estou separando um canchinho aqui na minha estante para os meus quadrinhos, eu decidi já adquirir também. E eu acho essa gráfica tão linda, que eu queria há tanto tempo que eu falei, não, vou adquirir. Bom, deixa eu abrir aqui. Olha que lindeza, gente. Ai, é muito bonito essa gráfica nova. Aqui a partezinha, por dentro, rosinha. Olha, é todo coloridinho, então de rosa e amarelo e branco. Ai, gente, que amor. Já quero ler. Gente, eu amo gráfico novels. Olha que lindo. E o próximo livro que eu tenho aqui é o terceiro volume da série Carry On, O Venho Que Vier. Esse livrinho estava custando em torno de R$ 59,90, a última vez que eu vi. E nessa Book Friday, ele abaixou para R$ 47,92, então eu resolvi já adquirir o meu volume, até porque eu estou curiosa para conferir essa série, e eu estava esperando só lançar o terceiro volume para iniciar a leitura. Ó, bem bonitinho. Esse livrinho. É a editora seguinte. Que gramação boa. Enfim, bem legal. Assim como os outros também, vem com o marcadorzinho aqui. Esse marcador aqui eu fico com muita dó de arrancar, né? Mas enfim, bem legal. Já o Fahrenheit 451 não estava em promoção, mas desde que eu vi essa edição na Livraria Cultura eu queria essa edição na minha estante. Então, no incêndio de aproveitar a compra que eu ia fazer na Amazon, eu já resolvi adquirir esse livrinho também. Deixa eu abrir aqui. Ele é bem parecido com a edição exclusiva da Amazon, do Gensby. Ele é em tecido também. Gente, que edição bonita, mas é um livro fino, tá? Nesse livrinho aqui, eu paguei o valor de R$44,89. Então, ele não estava em promoção. Ele é um livro em capa dura e bem bonito também. A diagramação pequena, mas com bom espaçamento. E o último livrinho dessa caixinha é o Livros de Sangue, que entrou numa promoção relâmpago. Se você está acostumado a comprar Dark Side Books como eu, sabe que os livros da Dark Side Books custam sempre acima de R$40,00. E nessa promoção relâmpago, este livrinho saiu no valor de R$36,90. Eu não sabia que era um livro de coleção, aí que tem o 2 já, mas eu acabei adquirindo por gostar muito dos livros da Dark Side. Quero conferir. É o primeiro livrinho que eu comprei desse selo macabro, então vamos ver o que eu vou achar aí. Vou abrir aqui. Aqui a parte de dentro. As partes em vermelho. Nossa, que bonito. E aqui, uma boa diagramação também. Deixa eu ver se tem alguma imagem. que eu tenho aqui no meio do livro. Tem uma divisão. E a fitinha desse livro é vermelhinha com o selo aí dessa coleção macabra. E assim chegamos à última caixinha desse vídeo. Bora conferir os livrinhos que eu tenho aqui. Que é o Metropolis, essa edição que eu também já queria há algum tempinho. O Leite Susan, também da Jane Austen. O Massfield Park, também da Jane Austen, completando assim essa coleção. E aqui, um box que queria muito e abaixou nessa Black Friday, que é o box do castelo animado. Eu vou começar com esses dois livrinhos que completaram a minha coleção. O Leite Susan, que eu paguei R$ 37,90. e o Massfield Park, que eu paguei R$ 39,90. Eu não ia comprar esses livrinhos agora, mas como eu já ia fazer uma compra grande da Amazon, eu decidi já completar essa coleção. E quem sabe, assim, iniciar um projeto de Jane Austen aqui nesse canal. Vocês gostam da ideia? Olha, o livro é bem bonito, segue o mesmo padrão dos outros, né? Tem esse corte lindinho em roxo. Gente, os livros da Machine Clare são muito bonitos. Olha que beleza. Gente, que lindeza. E a fitinha desse livrinho, ela é azul. Agora vamos ao outro aqui. Esse já tem o corte em laranja. Essas edições da Machine Clare são tão bonitas. Deixa eu abrir aqui. Os dois livros são livros grandinhos. Lombada. A parte de trás. Aqui já tem a folhinha de guarda marrom. Seguindo o mesmo padrão. E aí a fitinha tem esse tom marronzinho claro. Enfim, bem bonitas essas edições. E o próximo livro que eu tenho aqui é o Metropolis. Este livrinho aqui não estava em promoção, mas eu também quis aproveitar a minha comprinha. Como ele já estava há muito tempo na minha lista de desejados, eu adquiri. mas o valor dele foi um pouco salgadinho. Eu paguei o valor de R$63,90 nesse livro. É uma edição bem bonita. É uma edição grande da editora Aleph. Ó. Aqui a lombada, a parte da frente e a parte de trás. A edição é bem bonita. A capa dura. E com certeza esse livrinho aqui vai ser uma das minhas próximas leituras porque já faz bastante tempo que ele está na minha lista de desejados que eu quero ler esse livro. Então eu espero ler e contar um pouquinho para vocês o que eu achei dessa história aí em breve. Enfim, chegamos ao último item que é o box do Castelo Animado e esse daqui eu adquiri numa promoção relâmpago da Amazon de R$72,20. A Amazon já tinha baixado o box para R$85,90 alguns dias antes mas durante a Book Friday ele abaixou numa promoção relâmpago para R$72,20 então eu já adquiri este box lindinho que eu fiquei namorando aí por um bom tempinho. A primeira vez que eu vi esse box estava no valor de R$114,00 então acredito que esse valor de R$72,90 valeu super a pena. Então vamos ver aqui os livrinhos aqui o primeiro livrinho O Castelo Animado o segundo livrinho A Casa dos Muitos Caminhos e o terceiro livrinho O Castelo no Ar deixa eu ver aqui por dentro acredito que eles devem seguir um padrão olha que lindo a diagramação é boa as letras são grandes gente que lindeza peraí que tem um desenhinho aqui no meio que lindo gente aqui o próximo livrinho também ó tem uma imagenzinha aqui acredito que também tem uma ilustração olha gente que lindos aqui também deixa eu ver se tem alguma ilustraçãozinha vai muito bonitinho o box ele é resistente e também o box acompanha alguns brindes né os marcadores e os cards também do livro bom leitores e essa foi a minha compra da book friday da amazon deste ano em breve eu pretendo trazer vários conteúdos aí com estes livrinhos maravilhosos para vocês eu espero que você tenha gostado desse vídeo se você curtiu deixa o joinha compartilha se inscreve no canal e ativa o sininho para receber a notificação dos meus próximos vídeos um grande beijo e até a próxima e até a próxima